É, eu não sou muito convidado com frequência aqui, né? Mas aí, ó, às vezes acontecem os milagres, tá vendo? Mas vamos lá. Conta tudo, o que rolou? Não, eu acabei de publicar na coluna, desculpa ter publicado no último minuto do programa, mas faz uns dias aí, o PVC, inclusive, tem noticiado sobre as evoluções das conversas entre W Torre e Palmeiras, e a W Torre pagou pela primeira vez em nove anos, os repasses ao Palmeiras, foram 4 milhões, um pouquinho mais de 4 milhões, referentes aos meses de março e abril. Esses repasses são... É aquela parte que a W Torre tem direito a explorar o Allianz Parque, mas não paga desde 2015. Recentemente, a W Torre mudou de comando, sinalizou com uma bandeira branca ao Palmeiras, e começou a conversar. Em fevereiro, eles melhoraram bastante a relação, então, em março e abril, já pagaram, são 4 milhões, um pouquinho mais de 4 milhões no total. A tendência é que daqui para frente, o Palmeiras continue recebendo essa grana mensalmente, a projeção é de 2 milhões, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, dependendo dos eventos, dependendo das vendas que são feitas ali dentro do Allianz Parque, e é um grande sinal de reaproximação dos dois. Vamos lembrar, como eu disse, desde 2015, o Palmeiras não recebia nada. Significa que acabou tudo? Ainda não. O Palmeiras e a W Torre conversam, a gente vai lembrar, o Palmeiras entrou na Justiça, cobrando 160 milhões, a W Torre alega que também o Palmeiras tem uma parte devendo para ele, então, o próximo passo é acertar esse valor que o Palmeiras tem a receber da W Torre, e depois fazer um parcelamento. Pelo que eu soube, o cenário do momento é que eles vão acertar ali um valor, bom, então, beleza, eu aceito que eu te devo 100 milhões de reais, e aí eles vão fazer um parcelamento, vão pagar aí mês a mês, mais ou menos como que a gente faz quando deve para o banco, a gente chegar aí no banco, olha, eu devo tudo isso aqui, mas não dá para pagar tudo, vamos fazer um prolongamento aí, um pagamento a prazo, mas é um bom sinal. Como eu disse, desde 2015, a W Torre pensava um centavo ao Palmeiras. Isso tem nome e sobrenome, tá? Esse acordo. Marcelo Frazão e Cristiano Kohler. Marcelo Frazão é o CEO da W Torre, Real Arenas, e o Cristiano Kohler é o CEO do Palmeiras. Os dois é que sinalizaram, e o Anderson Barro tem participação nisso também, porque uma das coisas que nesse processo de diálogo aconteceu foi de a W Torre, por meio do Marcelo Frazão, avisar, dizer ao Palmeiras, olha, todo show que tem aqui, as bandas vêm aqui e dizem, isso aqui funcionou muito bem, isso aqui funcionou muito mal, e faz um relatório. E a gente nunca fez isso com jogos. E isso aproximou muito o Anderson Barro também dessa relação com o Frazão, e o Frazão com o Cristiano Kohler. A proposta do Frazão sempre foi a seguinte, a frase que ele diz, pegando o balanço do Palmeiras do ano passado, que apresentava 120 milhões de reais de dívida do Palmeiras com a W Torre, e 38 da W Torre com o Palmeiras, 120 milhões de dívida da W Torre com o Palmeiras, e 38 do Palmeiras com a W Torre, o que daria em torno de 83 milhões de dívida da W Torre para o Palmeiras. Só que se você pegar no balanço, você vai ver que eram 43 milhões em 2022, e 75 milhões em 2023 pelo aumento do número de eventos no Allianz Parque. Sejam conferências, sejam summits, sejam congressos, sejam espetáculos musicais. Então, com base nesses 75 de 2023, o Frazão pegou e disse assim, olha aqui, o maior ganho da gestão Leila Pereira pode ser receber mensalmente. Porque vocês vão receber, subir no seu balanço, 50, 55, 60, 75 milhões de reais por ano. Mas eu preciso pagar mensalmente. Então, a proposta que existiu foi, a gente volta, a gente passa a pagar mensalmente. E a dívida anterior? A dívida anterior está na arbitragem. Arbitragem vai arbitrar. E quando arbitrar, a gente vai fazer o parcelamento. E vai pagar. Agora, primeiro ganho, pagar todos os meses. Então, a notícia que o Danilo está trazendo aqui em primeira mão, é muito importante porque ela significa o fechamento desse acordo para que se pague mensalmente. E eventualmente, se tiver um problema de caixa, você vai ligar para o cara e diz assim, cara, não vou conseguir te pagar nesse dia, vou te pagar em 10 dias. Mas você tem o compromisso de pagar mensalmente. Então, é o início de um acerto neste casamento sem divórcio, casamento sem direito ao divórcio, que é a relação Palmeiras e Zé Brutor. Precisa de diálogo. E vale a gente destacar, Domi, desculpa, desculpa, desculpa. Vai lá. É porque estão zoando a gente aqui, que eu falei bomba, bomba, né? O Felipe Willicks está falando, pensei que era uma bomba mesmo. Não é, nada demais. O Papo na Sombra também falando, essa é a bomba. O André falando, pensei que ia dar tchau para o Abel. Eu também. Mas, gente, é uma bomba para quem vai receber depois de nove anos. Imagina alguém estar te devendo e te paga depois de nove anos. É bomba. E mais, é uma questão que foi parar na Justiça, foi parar em páginas policiais, a Leila atacando, chegou a chamar o Allianz Parque de coliseu. É uma relação que estava muito contra a relação. Porque ela não está vendo a foto da piscina social, né? Né, Danilo? É porque ela não está olhando a piscina social, a piscina social do clube, porque ela reformou a piscina olímpica. Mas a social está parada faz dois anos e meio. E está em obra até agora. O único coliseu que tem na Rua Tuliaçu é a piscina social do Palmeiras. Pois é. E vale só para finalizar, eu sei que a gente já está terminando o programa, esse valor é só referente aí à exploração do que a W Torre faz dentro do Allianz Parque. Não conta o que o Palmeiras ganha em dias de jogos. Porque a operação do Palmeiras em dias de jogos é 100% do Palmeiras. Então, o Palmeiras vai ganhar ainda mais com bilheteria. Então, o jogo do São Lourenço agora, que já passou dos 30 mil ingressos vendidos, o Palmeiras ganha 100%. Essa parte o Palmeiras sempre ganhou desde 2014 da inauguração. O que o Palmeiras deixou de ganhar de 2015 para cá foi essa exploração que a W Torre faz em cima do Allianz Parque, que é o que o Palmeiras vai ganhar de forma passiva, digamos assim. Que ele cede o terreno. E lembrando, a cada cinco anos o Palmeiras aumenta a porcentagem que tem em cima de cada propriedade. Então, hoje em dia é 15% do aluguel, daqui a cinco anos passa a ser 20%. 10% em cima do restaurante, daqui a 15 anos passa a ser 15%. E por aí vai. E aí, quando chegar nos 30 anos, o Palmeiras fica com 100% do seu estádio. Para a gente encerrar, o Flávio Machado falando que a gente está acostumado com as bombas do Corinthians, aí vem esse estalo do Palmeiras. É, também depende da perspectiva do time. É que as pessoas não estão conseguindo interpretar a dimensão da notícia. É esse que é o problema. É que as bombas do Corinthians são um pouco mais polêmicas. Não, tudo bem. É que ela tem uma dimensão que nem todo mundo pode alcançar. Tipo, aumentou o salário mínimo. Não tem repercussão nenhuma no salário do Danilo Lavieri no meu, mas de grande, na maior população tem. Aí você fala, pô, mas aumentou o salário mínimo na bomba? É, é uma bomba. Melhora a vida de muita gente. Ah, eu joguei a foto da piscina social aí. O Coliseu. Não sei se vai dar tempo. Olha lá, Coliseu. Caraca, nossa equipe está muito rápida. É, bonito não está. Dois anos assim? Não. Olheira. Coliseu não é um Alias Parque. Vamos combinar, né? Se a piscina do Palmeiras está desse jeito há dois anos, dois anos e meio, Coliseu não é um Alias Parque, com todo o respeito. Está nadando aonde, Danilo, você? Eu nado na piscina do meu prédio mesmo. Eu não sou sócio do Palmeiras, não. Só para deixar claro, houve um investimento grande da Crefisa no conjunto aquático do outro lado, que é a piscina olímpica. E hoje tem o conjunto aquático tem o nome da Crefisa ali dentro do clube. Mas a piscina social, conhecida no passado como a piscina da ilha, está nesse estado que eu estou mostrando. Tem uma obra acontecendo, mas só estou dizendo o seguinte, se é uma obra, tem prazo da obra, ok. Mas quando você deixa dois anos uma piscina dessa maneira e chama o estádio de Coliseu, existe aqui uma contradição. O Alias Parque não é Coliseu, muito distante disso. Diga, Danilo. Assim, essa é uma grande notícia e, assim, é claro que ela não é uma notícia bombástica, uma grande contratação, ou o Abel dizendo que assinou, não assinou, aquela coisa que a gente espera, eu digo, espera pelo noticiário, pela proximidade da janela, enfim, e pela essa questão quente do Abel. Mas ela se torna uma grande notícia muito pelo trabalho de formiguinha e é um trabalho que muitas vezes acaba sendo invisível do Marcelo Frazão, que é um dos responsáveis pela WTorre hoje. porque a relação da WTorre com outros presidentes, começando com Paulo Nobre, depois passando para Maurício Gagliotti, Leila Pereira, sempre foi muito... sempre foi muito de... nenhum dos dois lados cedia. E aí chega o Marcelo Frazão, que é um profissional muito competente e tem essa característica também de agregar os dois lados. Então, ele cedeu aqui de um lado, Palmeiras foi cedendo do outro e as conversas começam a acontecer muito pela iniciativa do Marcelo Frazão na WTorre. E isso desde o gramado, na troca do gramado do Allianz Parque, até essas pequenas coisas de relatório, de equiparar o cliente, show, um grande show, como, por exemplo, Taylor Swift, até mesmo Nath Roots, que vai ter a despedida da grande banda, que é o Nath Roots, com o Palmeiras, que volta 40 mil pessoas. Então, assim, é importante você ter a comunicação. Ah, é todo mundo perfeito a partir de agora? Não, tem muita coisa para evoluir. Mas esse primeiro passo dado e essa notícia que o Danilo está trazendo é muito importante, sim, para o andamento e para a vida do Palmeiras no dia a dia, na relação do estádio, que é um belíssimo estádio, que funciona muito bem e que poderia ser mais explorado até com o clube, que é um clube vencedor.